Lipo natural com extrato de manga africana é a promoção oligoflora agora oito sessões regina oito sessões a partir de 399 para entrar no verão com tudo em cima pega o telefone liga para o oligoflora agendando sua avaliação 33 77 4 7 7 0 lipo natural com extrato de manga africana preço tá campeão viu